Esse vídeo ele precisa de muito cuidado, tá? A gente tá falando de um dos grandes jogadores da história do Clube Atlético Paranaense. A gente tá falando de uns caras mais relevantes de uma história centenária. A gente tá falando de um dos caras que mais ganhou, a gente tá falando de um dos caras que mais representou. A gente tá falando de um cara que é quase a personificação do Clube Atlético Paranaense. Tiago Heleno pode significar algo pra torcida do Corinthians, algo pra torcida do Cruzeiro, algo pra torcida do Palmeiras. Mas pra torcida do Atlético ele significa algo muito grande. Ele significa o último pênalti contra o Júnior Barranquilha. Ele significa levantar a taça dentro do estádio, estádio nacional. Esqueci o nome do estádio que a gente levantou a taça. Centenário de Montevidéu. Querendo ou não, tava ali também no título da Copa do Brasil. Então, assim, tava ali na ida pra final da Copa do Brasil de 2021, pra ida pra final da Libertadores de 2022. Então, assim, o Tiago é muito grande. Acho que isso ninguém tem dúvida. Não é um debate se o Tiago Heleno é um personagem grande ou se o Tiago Heleno não é um personagem grande da história do Atlético. Até porque se existisse esse debate, seria um debate burro. O Tiago Heleno é enorme. O Tiago Heleno é muito grande. Só que... Eu acho que a gente precisa entender o momento certo de encerrar esse ciclo. O Atlético, ele tá sofrendo com fins de ciclo. Muito do que a gente tá vivendo em 2023, que o torcedor, ele lamenta, tem a ver com fins de ciclo, sim. Tem a ver com fins de ciclo de Nicão, tem a ver com fins de ciclo de Santos, de Cittadini, de Lúcio, de Jonathan. Então, claramente o Atlético perdeu força no seu vestiário, mas faz parte do futebol. Não dá pra botar esses caras até os 40, 50 anos. O clube precisa renovar, precisa encontrar novas referências. E quando a gente fala em renovação, não é só trazer o jogador talentosinho ali do futebol argentino. É trazer o cara que vai falar a palavra mais dura no vestiário. É trazer o cara que vai orientar o mais jovem. É trazer o cara que vai crescer no jogo certo. E o Thiago Heleno, ele foi isso tudo durante muito tempo. Eu ainda acho que ele tem potencial de ser. Mas é uma temporada que, se em 2022, a gente já fazia um pouco de vista grossa em relação ao quanto e a como o Thiago vinha contribuindo, eu acredito que o Thiago Heleno, de 2023, ele obrigou que a gente não fizesse essa vista grossa. Que a gente entrasse no assunto e começasse a se questionar até onde vai o Thiago Heleno. Até onde vai o melhor zagueiro da história do Atlético. Até onde vai, até onde pode chegar uma lenda do clube. Uma verdadeira lenda do clube. A defesa do Atlético, ela tem uma série de problemas. O sistema defensivo do Atlético tem uma série de problemas. Começa lá em cima, numa pressão descoordenada. Uma transição defensiva lenta. Uma proteção de área insuficiente. E no meio da área, isso tudo estoura. O Atlético, ele poderia ter uma defesa mais organizada. O que naturalmente potencializaria o Thiago Heleno. E a última vez que ele teve essa defesa que o potencializou, foi lá em 2020. 21, 22, 23. Foram defesas expostas. Talvez um momento em 2021 não, aquele momento final de Copa Sul-Americana. Mas tirando isso, e nesses momentos o Thiago cresceu. Então, a visão que eu tenho em relação ao Thiago Heleno é. Um contexto positivo ainda pode fazer o Thiago ser um dos grandes zagueiros da América. Um contexto positivo ainda pode fazer o Thiago ser um zagueiro acima da média. Acima da média. Mas, ou o Atlético, ele cria esse cenário positivo. Ou o Atlético começa a pressionar lá em cima. Ou o Atlético começa a ter jogadores de mais intensidade. Ou o Atlético começa a criar um time. Onde não vai estourar o tiro de meta do adversário na nossa defesa. Ou o Thiago Heleno, ele vai ter a sua história no Atlético. Não vou falar manchada. Mas prejudicada por essa incapacidade de montar uma defesa. Aí a gente vai entrar em outro assunto. Que é a necessidade de um técnico. Um técnico que, cara, chegue e tenha tempo. E consiga impactar de início. Por que eu não vou ser injusto com tudo que eu falei do Wesley? Mas, é claro, não conseguiu arrumar nossa defesa. Melhorar eu até acho que ele melhorou. Melhorar eu acho que ele deu uma nova cara à defesa do Atlético em alguns pequenos pontos. Então, assim... Eu não quero ver o Slimani engolindo o Thiago Heleno. Eu não quero ver a gente jogo atrás de jogo. Apontando, pô, o Thiago Heleno falhou nisso, o Thiago Heleno falhou naquilo. O Thiago merece algo muito maior. Eu não tô falando pra ele sair do clube também. Eu acho que, até por ser um ano institucionalmente muito importante, o Thiago Heleno, ele deveria continuar no Atlético. Mas, é isso. O Atlético, ele vai definir qual vai ser o desempenho do Thiago Heleno. Falei Thiago Nunes em algum momento, né? Mas o Atlético vai depender do desempenho do Thiago Heleno. Se o Atlético montar um esquema seguro defensivamente, com um bom primeiro cabeça de área, com jogadores mais fortes fisicamente, com mais intensidade pra pressionar, o Thiago é muito bom, cara. O Thiago é muito bom. Naquela sequência que a gente faz contra Bragantino, contra Grêmio e contra Botafogo, cara, o grau de atuação do Thiago Heleno é alto. Ah, mas ele só apresenta pontualmente que seja. A gente não tá conversando de um Fernandinho que também... A gente sabe que pontualmente vai ser o caminho pra gente poder usufruir do Fernandinho. Talvez a zaga titular do Atlético na temporada que vem, na maioria dos jogos, tenha que ser Pedro Henrique, Kaique Rocha e Kaká, sei lá. Tô dando um exemplo aqui. E o Thiago Heleno entrando em momentos pontuais. Porque o Thiago Heleno é esse cara que cresce em momentos pontuais. Eu já vi o Thiago Heleno contra um ataque do River Plate atual, vice-campeão da América em 19 e campeão da América em 18. foi jogar contra um Atlético esfacelado e o Thiago Heleno fazendo atuações absurdas. Eu já vi o Thiago Heleno em confrontos nacionais mesmo, contra o Flamengo, contra, enfim, outros clubes, pô, crescendo de uma maneira surreal. Então, eu não acho que esse zagueiro tenha morrido. Eu acho que esse zagueiro caminha pro momento final da carreira. É quando você tem um cara caminhando pro momento final da carreira, você precisa entender o quanto ele vai te ajudar. Mas, que ele vai poder te ajudar, se você também souber ajudar ele, que é importante, é o famoso me ajuda a te ajudar, eu tenho certeza que a gente vai ter um zagueiro de alto nível quando a gente achar necessário. Eu não tô falando pra gente descartar Fernandinho e Thiago Heleno, principalmente o Thiago, que é o assunto do vídeo do time titular do Atlético. Eu tô falando que são peças que a gente precisa ter carinho, ter cuidado, proteger esses caras, porque eles estão numa fase final de carreira, e não vai ser aquele Thiago Heleno de anos atrás. Não vai ser aquele Thiago Heleno que chegou do Figueirense. Não vai ser aquele Thiago Heleno que fazia gol e ia meter a mão no pescoço pra comemorar junto com a torcida. Aquele Thiago Heleno, ele foi muito importante na construção desse Atlético, na construção desse próprio ídolo que é o Thiago Heleno. Mas, assim, passou. Agora vai ser um novo Thiago Heleno. Thiago Heleno mais experiente, que corre menos, que percorre menos distâncias, mas que pode ajudar com sua experiência, pode ajudar com seu grau de posicionamento, pode ajudar com sua liderança. Quantos grandes zagueiros a gente já ouviu falar que ajudaram os respectivos clubes em pontos onde eles já estavam mais velhos na carreira. Então, assim, não é nenhuma surpresa se isso acontecer com o Thiago Heleno. Mas eu acho que a gente precisa traçar um plano pro Thiago Heleno, planejar o Thiago Heleno. E o Atlético, ele vem sentindo alergia dessa palavra planejamento. Mas se não acontecer um bom planejamento pra Thiago, se não acontecer um bom planejamento pra Fernandinho, rapaziada, eu vou contar um negócio pra vocês. Esquece! Valeu? Quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, vambora. É nóis! Tchau!